Mais uma bala pra vocês, se é Roger Santos, só vai bebendo! Ramiro Cedês Quando deixa lágrimas rolar, e essa dor não se desfaz Um e quinze da manhã, deitado no meu quarto pensando em ti Esperando amanhecer, na esperança de te ter comigo aqui Você é aqui, foi o que eu sempre quis, pra te fazer, pra te fazer feliz Não vou deixar que rasgue as fotos desse nosso amor Eu quero estar contigo e acabar com essa dor Estou chegando, pois você de mim não sai Vamos dar uma chance a mais Um e quinze da manhã, louco de desejo pensando em ti Pode abrir o pio e coloque aquela linda lingerie Pra recomeçar e não acabar E pra sempre, pra sempre te amar Olhando no espelho, eu não sei se você não vai Vejo meus olhos, só tá faltando uma coisa, só tá faltando você Olho no espelho e vejo em meu olhar, fica uma esperança de te encontrar Sinto no meu peito a dor, dá vontade de gritar Olho da janela e vejo a lua, brilho das estrelas, vento a soprar Meu Deus me diga por favor, como posso te encontrar? Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar, tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei amor, foi tão bom te encontrar Tudo azul, tão lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar Tudo azul, tão lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor, foi tão bom te encontrar Você é Roger Santos falando de amor É a cachaça entrando e a verdade saindo Homem dos peitos, só vai bebendo Mais uma bala pra vocês É a cachaça entrando e a verdade saindo Vamos embora, Cerroide é Santos É o que eu sinto aqui, nesse momento Se não rolar decepção, vou machucar meu coração Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado, por que acontecer? Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com o amor Você manda pra você, porque de flor Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, te prometo algo muito durador Fidelidade é meu amor Se não rolar, coloque o capacete Se não rolar decepção, vou machucar meu coração Fazer o quê? Fazer o quê? Eu tenho que estar preparado, por que acontecer? Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, confundi a amizade com o amor Passei e manda pra você, porque de flor Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, te prometo algo muito durador Fidelidade é meu amor Sem te impressionar, eu vou deixar Você tranquila, decidir Mas reza o que seja pra mim Embolou, sabe aquele sentimento? Embolou, te prometo algo muito durador Fidelidade é meu amor Essa é pra machucar É por isso que eu digo Só vai bebendo Você é Roger Santos falando de amor Escuta essa canção Ramiro Cedes Você me dizia que a gente combinava Mas era de outro alguém que ainda gostava E pra não me ver chorar Resolveu desistir Me beijar Eu sofri demais por quem já vi o sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi me arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal, e logo foi se entendendo Percebi Percebi E ela foi se apaixonando E armi Eu vi que o tempo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você E só agora que eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu sofri demais por quem já vi o sentimento E por um tempo que fiquei jogado ao vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi me arriscar Foi legal, a gente foi se conhecendo Nada mal, e logo foi se entendendo Percebi E ela foi se apaixonando E armi Eu vi que algo foi mudando Mas meu coração não quis Se entregar Eu vi que as lágrimas vão e vêm Como as ondas do mar vêm e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você E só agora que eu fui entender Será que um dia isso vai passar Ou será que vai ser sempre assim Eu esperando por alguém que sei não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar E se eu tivesse que ter outra Me escuta E se eu tivesse que ter Uma seria você e outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar E se quer procurar, procurar E se quer vasculhar, vasculhar Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Isso é Roger Santos falando de amor É por isso que eu digo Só vai bebendo É a cachaça entrando e a verdade saindo Escuta aí Ramiro Cedês Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Também já fiz isso E ainda tô fazendo E ainda tô fazendo Eu já morri Batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Do nível Só acho amor Incompatível Oi, padre Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um droxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, padre Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um droxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde O valde Foi no te buscar, bebê Quando eu digo que só vai bebendo É por causa de uma busca dessa Eu já morri Eu já morri Batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Dormível Só acho amor incompatível Oi, padre Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um droxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, padre Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um droxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde O valde E essa é uma das canções mais lindas Que eu já cantei na minha vida Escuta essa letra aí Só vai bebendo Já não sou o mesmo homem Desde que você se foi A saudade me consome Sinto falta de nós dois Não sei viver Sem você perto de mim Não sei Um momento em que se dá Levo o sonho e deixo a dor E quando o laço se desfaz É porque alguém errou Me magoei A tristeza em minha vida Envolou Como vou suportar Quando você passar por mim E de outros braços Me olhando a sorrir E dizendo que o nosso amor Nunca voltará Pra me seguir minha vida Que você deixou de me amar E não vai mais voltar Japa Monsáquez Vou buscar pra minha vida Alguém que possa me amar Encontrar uma saída Em seus beijos Em seus beijos me entregar Me magoei Me magoei A tristeza em minha vida Ficou Quando vou suportar Quando você passar por mim Você em outros braços Você em outros braços Me olhando a sorrir E dizendo que o nosso amor Nunca voltará Pra me seguir minha vida Pra me seguir minha vida Que você deixou de me amar Não vai mais voltar 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 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro Cê vem aqui e me acostuma Cê vem aqui e me acostuma O que cê vem aqui e me acostuma Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um sorriso e um choro Cê vem aqui e me acostuma errado Colo meus pedaços Colo meus pedaços pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso E essa é uma canção Que mexe com muitos casais Escuta aí, ó Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa-se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolher Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser de mentir De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser de mentir De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Mais um bosta é nossa Mais uma pra você curtir e se apaixonar Ramiro Cedês Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça não ajuda A culpa é sua Ninguém 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 entende Que não tem mais cura E agora de quem é a culpa E agora de quem é a culpa Sem você Sem você a vida Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você Que eu não conheço mais Me apaixonei Por o que eu inventei de você E agora de quem é a culpa Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando Me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo Não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo Porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar E desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro raparigas Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro raparigas, enquanto isso eu tô Só curtindo a brisa, balde de cerveja e quatro raparigas Legenda Adriana Zanotto